Até a próxima. Pela Web Rádio Inclusiva Apresentação José Barreto, JB José Anne França Participação especial Djalma Santana e Fábio Ribeiro Na técnica Joaquim Alves Programa Sábado Meio Dia A Revista Eletrônica no Rádio A Notícia e você juntos No final de semana Boa tarde A você ouvinte Do programa Sábado Meio Dia O Está No Ar O programa Sábado Meio Dia A maior audiência no rádio do Brasil E você que está ouvindo Sábado Meio Dia Aqui Josiel Barreto Aqui eu não passo pano para ninguém Não tenho compromisso com ninguém A não ser com você ouvinte Doa quem doer O programa Sábado Meio Dia A maior equipe de rádio no Brasil E também A maior rede de rádio web do Brasil No Sábado Meio Dia Com muitas emissoras Retransmitindo o nosso programa E também no canal do YouTube Por favor você Que está ouvindo Sábado Meio Dia Entre no canal do YouTube É Sábado Meio Dia E dê seu like E se inscreva E divulgue o nosso programa Sábado Meio Dia Quero dar o boa tarde a ele Ele que é o nosso diretor técnico Ele que faz a nave Sábado Meio Dia voar Ele que é o meu amigo Joaquim Alves O diretor mais competente do Brasil Boa tarde Joaquim Boa tarde Josiel Boa tarde toda a bancada aqui do Sábado Meio Dia Um abraço aí para o Francisco Pereira Que está conectado aqui com o Sábado Meio Dia E a todos os ouvintes E a todas as rádios parceiras É isso aí O programa Sábado Meio Dia Tem a nossa produção Apresentação Com toda a equipe do Sábado Meio Dia Meu amigo Djalma Santana Entrou aí de volta? Não Pronto Chegou aqui o meu amigo Eu também É isso Meu amigo JB Ele que é o diretor da Web Rádio Inclusiva Ele que também é produtor e apresentador do Sábado Meio Dia Um dos idealizadores desse programa, desse projeto Boa tarde meu amigo JB Fica à vontade Boa tarde Sábado Meio Dia Boa tarde Josiel Barreto Boa tarde equipe Boa tarde ouvinte Boa tarde Rádio Paceira Hoje aqui O meu telefone vai cavar muito Porque Envie aqui 500 mensagens Para todos os grupos Divulgando o nosso sorteio hoje E acredito Meu telefone Está congestionado Todo mundo querendo participar Joaquim Avisando a você Que a gente deixou o seu contato Para as mensagens dos ouvintes Participar do sorteio Por conta que você tem mais facilidade De acessar o zap Pelo seu telefone Beleza? Sim E vamos nós Vamos ao meu dia Oi Você mandou um áudio E o que o Anderson também Avisando que está conectado aqui no Sábado Meio Dia O Anderson Espíndola Vitória Está mandando lá Espanha Pois é O Sábado Meio Dia Os ouvintes que não estão sabendo Nós estamos Vamos no final do programa Sortear Um pix 50 reais Para os ouvintes Do Sábado Meio Dia Você que está ouvindo o Sábado Meio Dia Você vai mandar Um áudio Dizendo o seu nome De onde está falando E você no final do programa Vai concorrendo O número do meu amigo Joaquim Alves E aí Por mensagem Então quem for primeiro Segundo A gente vai numerando Por chegada de mensagem E aí no final a gente vai sortear 50 reais Para o ouvinte Que está Ouvindo o Sábado Meio Dia Então Joaquim O número aí Do seu contato Para os ouvintes Mandar uma mensagem Dizendo que está ouvindo o Sábado Meio Dia E concorrer ao Pix Joaquim O Pix Sábado Meio Dia O programa rico do rádio também Vamos lá Mande a mensagem Para o 7599-16-59-41 7599-16-59-41 Manda sua mensagem Dizendo que está ouvindo o Sábado Meio Dia E concorre aí Os ouvintes de modo geral São dois Dois de 50 Vamos lá Dois de 50 Duas onças aí Rodando aqui No Sábado Meio Dia A floresta Vamos sair Duas onças Fugindo da jaula Fugindo da jaula Fugindo da jaula Quem tiver coragem Que pegue Então O contato do meu amigo Joaquim Alves Porque é como o JB está falando O meu contato aqui Está congestionado Que eu estou falando aqui Direto ao vivo Ou também o contato Do meu amigo Joaquim Ou do meu amigo JB Então você vai mandar Esse contato Para o Joaquim Dizendo de onde você está Ouvindo o Sábado Meio Dia Que está ouvindo o nosso programa E no final Como quem não quer nada Já ganha Uma oncinha aí Para animar o final de semana Está bom gente? Então repita aí Joaquim Quem puder domar a onça Se prepare Repita aí Joaquim É isso aí É o 75999-1659-41 75999-1659-41 Pode mandar a sua mensagem E deixa eu aproveitar Meu caro Que eu convidei aqui Mandei o link para ele Convidei Para ele participar aqui Para a gente só confirmar A premiação dele Da semana passada O nosso amigo e irmão Everaldo Nery Rádio ABC Salvador, Bahia Pô, vinte e ouro Nosso programa Meu amigo Everaldo Nery Eu acho que chegou Alguém aí também, né? É, vinte e ouro Tem aqui o Jair O Sucavalho E o Francisco Pereira Está conectado Pronto Eu quero mandar um abraço também Boa tarde também Meu amigo Doutor Djalma Santana Advogado do povo Boa tarde, doutor Djalma Boa tarde, José Barreto Boa tarde Nossos ouvintes do programa Sábado no Meio Dia É, José Eu estou ouvindo a premiação Daqui a pouco, viu? Só para começar A experimentar o programa O Sábado no Meio Dia Vai querer pagar a fiança De Daniel Daniel Alves Vamos em frente É, um pouquinho Não Quem cometeu seus atos Que forem condenados Vai ter que pagar Sua conta própria A gente aqui Premia os ouvintes Do Sábado no Meio Dia Ah, pronto A gente não julga ninguém Mas também Quem for condenado Que pague O seu bambá Quem comeu a pimenta Que pague É, quem não for condenado Quer dizer, o que comeu a pimenta Que assopre a garganta Que assopre a garganta É isso Começou Nós estamos aqui Oi? Quem falou? Nós estamos aqui Com o nosso Com o nosso Isso, foi a voz feminina Continue Oi? Liliane, Liliane Está aí? Boa tarde, Liliane Vamos falar logo É Eu dou o recado Acho que é Chico Essa voz É Chico É Chico Tem voz feminina Não Chico é Não O Djalma Chico é agora Chico é agora Eu sei, Chico Por falar nisso, Chico Vou fazer Vou lhe dar um recado Rapidinho aqui no ar Lembrando a você Que aquele cliente Que você me enviou Eu falei Vou falar pra você Que não vou soltar ele Em momento nenhum Por dinheiro nenhum Só isso, Chico Um abraço Que festeira é essa Rapaz Você é advogado Ou não é Advogado não escolhe cliente Não Não escolhe Não E o rapaz É modesto Pra um cara Que na rua Solando de cabeça baixa Não Não Vê a chica Com a modernidade Deixa o seu filho Valeu, Chico Um abraço O programa Sábado no meio dia Também de contração E estamos aqui hoje Com nossos convidados Eu quero dar uma boa tarde Primeiro eu quero Iniciar o programa Com aquela mensagem De otimismo Dizendo a vocês Que é o seguinte Você que está ouvindo Sábado no meio dia Valorize tudo Que você tem Tem um ditado Que diz que Nós não temos Tudo o que amamos Mas amamos Tudo o que temos Só Você só consegue A felicidade Quando você Entende Que o bom da vida É você Aproveitar Os momentos Que você tem O carinho Das pessoas Amadas O que você Constrói Com o sol Do seu rosto Valorizar Não olhar Para o vizinho O que é que o vizinho Tem Nem o que é que Deixa de ter A vida do outro Isso não interessa Cada um Vida a sua vida O importante Para a gente Buscar um caminho Para ser feliz É o equilíbrio E acima de tudo Poder aproveitar Aquilo que a gente Constrói Com a nossa vida Com o nosso sol Do nosso rosto E aproveitar Também As poucas Amizades Verdadeiras E a família Que nós temos Porque Colegas Nós temos Muitos Amigos Temos poucos A caminhada É longa E na caminhada Muita gente Vai ficando Aí você começa A caminhada Com muita gente Às vezes E no final Só ficam Os verdadeiros amigos E aqueles familiares Que realmente São fiéis A você Então Vamos juntos Valorizando o sábado Meio dia Como nós valorizamos Aqui Você ouvindo Nós fazemos o programa Para você Com muito carinho E muita dedicação Do sábado Meio dia Por isso que estamos Premiando hoje Aumentando JB Algumas emissoras de rádio Que estão no sábado Meio dia Até para os nossos Ouvintes Também E os nossos Companheiros Que vão ser entrevistados Também Saber o alcance Do sábado Meio dia Hoje Meu amigo JB JB Acho que o microfone dele Deve ter ligado Deve ter uma fugida Ai microfone Que me dá trabalho Vamos lá Jota Por favor Repete a pergunta Que eu não entendi Eu estava aqui Na correria Existe Algumas emissoras Que estão no sábado Meio dia Pronto Com todo Com todo Prazer Nós temos Conosco aqui Retromitindo E levando mais longe O nosso programa A rádio Maiar FM Nova Friburgo Rio de Janeiro Alô Alô Marciano Santos Rádio Nova Valente Em Valente Bahia Jailson Santos Na sintonia Rádio Giba Web São Paulo Capital Alô Meu amigo Gilmar Barbosa E daqui a pouco Que eu falo mais E é isso O sábado Meio dia Com dezenas De emissoras A maior rede De rádio web No Brasil Graças a Deus Dois anos e meio De programa Quase três anos E a gente vai Comemorar muito No dia Agora em maio Os três anos Do sábado Meio dia Com muita alegria Esse projeto Que tem Trazido muita alegria Pra gente Meu amigo Joaquim Alves Só informando O meu caro Que o nosso amigo Jair Também já está aqui Na sala de visita Pois é Um abraço Nosso amigo Jair Daqui a pouco Ele vai falar Sobre um assunto Importante também Meu amigo Joaquim Alves Está aí Atento? As horas aí Joaquim Está com Quem? Não seja por isso José Albarreto Diga aí Já Doze horas E dezenove Minutos Doze horas E dezenove Minutos Sábado Media Dinâmico Objetivo Comunicativo Aqui temos Hoje a presença Aqui ao vivo Do nosso presidente Pedro Soares Está me fazendo Uma visita Aqui hoje E nosso amigo Beto Moreno Beto Moreno Aqui fazer Umas Atividades Aqui Né E Está me ajudando Aqui E o amigo Pedro Soares Aqui acompanhando Sábado O Jair O Jair O Jair Quer falar com você José Já falou Ele já falou Levantou a mão Jair Boa tarde Jair Boa tarde Jair Boa tarde Boa tarde Jair Estão me ouvindo Direitinho Sim Então eu quero saudar O programa Sábado Meio dia Aí na rádio De Serrinha Na via web Jb Mas eu queria Saudar todos Todos os participantes Aqui do programa Os ouvintes Desse Grande instrumento De informação Que é a rádio Que leva a informação Leva a alegria Leva a interatividade E leva Claro A premiação Né Nós estamos aí De alguns prêmios No valor de 50 Reais Já tem mais Já tem mais O sábado Meio dia Do que na floresta Amazônica Aqui Opa Beleza Jair Então aí Tá vendo gente Então assim Vamos ligar aí Joaquim Repita aí o número A pessoa tem que ligar Porque as onças Tá aqui surgindo Aqui viu Vamos lá Jair Vamos lá Joaquim Alves Oi Liga o número Da rádio Pra o povo ligar E mandar mensagem Isso É Não tanto ligar Melhor a mensagem No whatsapp A mensagem De áudio É o 75 999 16 59 41 Repita O 75 999 16 59 41 Pode mandar Sua mensagem Via whatsapp Né Ou em texto Ou em áudio Que é mais fácil Do que ligar Porque as vezes O sinal aqui Vai cair Entendeu Que no estúdio Não vai conseguir ligar Mande a mensagem Via whatsapp O 75 99 16 59 41 Pode ser no texto Ou no áudio Exato E aí você vai estar concorrendo Viu Aos piques aí A nossa zonça aí Que tá Tá surgindo aí E você né Vai concorrer aí Aos dois piques Né Duas zonças aí Pra Matar no sábado à noite Então quero Quero dar Boa tarde a ele O meu amigo Francisco Pereira Né É Ele que É presidente É presidente Da Pag Mangabeira Grande arquivista Boa tarde Chico É Boa tarde José E boa tarde a todos Que nos ouvem aí Através dessa rádio É Prazer falar com vocês Pois é O nosso programa Sábado Media Chico Chico já participou aqui Do nosso programa Sábado Media Né E hoje Temos o prazer De receber mais uma vez Nosso amigo Francisco Pra falar de um tema Que é muito importante Muito caro Pra todos nós Que é a questão Da saúde A questão Da doença Das prevenções De doenças Que causam deficiência Porque Muitas vezes Né É Se tivesse uma Política pública Realmente efetiva Na área de saúde Nós poderíamos Ter menos pessoas Com deficiência Né Uma vez eu Tava num local E foi bastante Engraçado Eu tava com um grupo De pessoas com deficiência visual E aí eu comecei Gente Vamos fazer uma campanha Da prevenção Das doenças Por causa da cegueira Aí uma pessoa levantou Em tom de brincadeira Você quer acabar com a cegueira Então você quer acabar com a associação de cegos Né Mas é aquela questão O trabalho nosso De associação Também é um trabalho De prevenção De conscientização E meu amigo Chico Ele participou de um projeto E ele vem sempre batendo Essa questão Que coisas pequenas Que fossem feitas Poderia amenizar o impacto Da deficiência Na vida Da sociedade Então Chico Se apresente aí Fala um pouquinho Sobre você E fala um pouquinho Sobre essa questão Bom Você falou aí agora De um programa Que nós Temos dado continuidade O programa não é meu É do doutor José Américo Silva Fontes Que me permitiu Usar As suas informações Contidas nele Para difundir No sentido Que as pessoas Tomem conhecimento De ações preventivas Através das quais Nós podemos evitar Um grande número De pessoas com deficiência Basta lembrar Que 80% Das pessoas Estão deficientes Hoje Poderiam ser Perfeitamente normais Se práticas De conduta Fossem E o que é pior José É ter que admitir Que 50 Ou que 25% Dessas pessoas Ficaram deficientes Na hora do parto Por falta Justamente De humanização Na saúde O que a gente vai falar aqui Para nosso Público É que Prevenir é melhor Do que remediar Já dizia Desde os primórdios Dos nossos antepassados Então existem ações Muito simples Que podem Evitar O nascimento De pessoas com deficiência Dentre elas Eu diria Que a mulher Ao computador Nos primeiros Meios de vida Porque eles Emitem Raios-gram E raio-x E pode atingir O sistema nervoso Central Do seu Embrião Ô Chico Repita essa informação Primeira Que dê uma Picotalhazinha Então repita Começa de novo Por essa Informação Sobre o computador Certo O computador Ele emite Raios-grama E raio-x E são É uma situação Que pode Causar danos Ao embrião Porque os três Primeiros Meios de vida Nós somos apenas Embrião Somos apenas Cabeça E nesse momento A irradiação É emitida Pelo computador Como também Pela televisão Ela pode Comprometer O sistema nervoso Central Daquele ser Que está sendo Formado E depois Ele vai nascer Nove meses Depois De uma criança Com alguma deficiência Principalmente Com autismo Que é exatamente Quando se atinge O sistema nervoso Central Daquele futuro Ser Também nós podemos Estar citando aqui José A A A A Apegar em carne crua A não ser Com luva Por quê? A carne crua Ela Transmite O toxoplasmose Que hoje Tem Grande parte Da pessoa Mais humilde Por exemplo Está causando Danos Aos crianças Que já nascem Com problema Não deveria As mulheres Andar descalça Na praia Porque na praia Os gatos E os cães Eles defecam E deixam lá E a mulher Vem e pisa Todos nós sabemos Que no período De gravidez As mulheres Muitas 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 A ser Contaminada Por toxoplasmose Transmitida Através Da fese Do cão E do gato Então nós temos Uma série De ações Preventivas Como por exemplo Hoje em dia Quando as mulheres Vão engravidar Elas sabem Que querem engravidar Então elas podem Fazer um exame De sangue Para saber Como é que está Sua glicose Porque Filhos de mãe Diabética São Segundo os Grandes Cientistas Gigantes De pé de barro São pessoas Que nascem Aparentemente Fortes Saudáveis Mas que Normalmente Eles nascem Com problemas Respiratórios Isso porque Normalmente Alguns filhos de Mãe diabética Eles nascem Prematuros A natureza Durante o útero Tem o seu limite De elasticidade E normalmente O filho da mãe diabética Ele ocupa Um espaço curto de tempo Ou um espaço uterino E aí a natureza Teria só duas opções Que é a expulsão Prematura Ou então O rupimento do útero Ou a consequente Morte da mãe Normalmente Graças a Deus Acontece O nascimento Prematuro Só que Essa criança Ela não está Ponta pra nada E a No momento Não é A própria Do nascimento E com isso Ao partir A bolsa O que é que vai acontecer Essa pessoa Que vai estar Numa posição Desfavorável Ela vai aspirar O líquido Amniótico E consequentemente Vai nascer Com problemas respiratórios Daí você vê Muitas crianças Que nascem Gordinhas Bonitinhas Sorridentes E que morrem Antes de completar Um ano de nascimento Porque as pessoas Ah, mas nasceu tão forte Tão sadia Não, não era Ele tinha um problema Respiratório Inaparente O que ocasionou A sua morte Né E aí A questão Da microcefalia Né Que está sendo Que foi atribuída Ao mosquito Da dengue Né E eu sou Eu não sou Eu não quero defender O mosquito da dengue Embora reconheça Que o mosquito da dengue É o mais Democral De todos Que nós conhecemos Porque Ele vai Na beira do rio Borde Dona Maria Né Que é a rio A porta Depois ele sai voando E vai na casa Na mansão De Dona Melri Que é a rica E dez minutos Depois Dona Maria E Dona Melri Ela tem algo em comum As duas estão de dengue Então nesse caso Não tem como negar O mosquito da dengue Ele é democralhado Mas Falando da microcefalia Eu diria você Que Chico Chico Antes de falar Na microcefalia Que é muito importante Né Estamos com Francisco Pereira Que é Da PAI Uma pessoa militante Da área Pessoa com deficiência E faz parte De um programa De prevenção De combate À doença Que causa A deficiência Está falando Coisas muito importantes Aqui no sábado Meio dia E assim Se você está ouvindo Sábado Meio dia Entro agora Nós estamos também No sábado Meio dia Esse programa Está sendo gravado Né E vai estar no youtube Também Então assim As pessoas que Perderam informações Agora Alguma informação Pode ir no youtube No canal sábado Meio dia Que essas informações Vão estar lá Com meu amigo Francisco Pereira É muito importante O que o Chico Está falando aqui Porque são coisas simples Que podem ajudar você Né A sua família A ter um filho saudável E a ter Uma Uma gestação Também saudável O sábado Meio dia É isso Informação Comunicação Mas meu amigo Meu amigo JB Né É Meu amigo também Joaquim Alves Meu amigo Joaquim Alves Aí No sábado Meio dia Repita o número aí Quem entrou agora E quiser concorrer Aos prêmios De piques De 50 reais Estamos aqui No sábado Meio dia Repita aí O número do nosso Sábado Meio dia Meu amigo Joaquim Joaquim É Vá Repita JB aí O número de Joaquim Enquanto Joaquim Não chega Vamos lá Você manda mensagem Aí É até as 14 horas Só viu 75 999 16 59 41 Vou repetir 999 16 59 41 Faça igual O nosso amigo Anderson Lá da Espanha Que já mandou A mensagem Nosso amigo Naldo Lá de Jeremias Bahia Já mandou Essa mensagem Para concorrer Aí duas onças E lembrando que o microfone Para os donos de rádio Está valendo Também Entra aí na brincadeira E você pode levar o microfone E some Para a sua casa Ou para a sua rádio E aproveitar Josiel Deixa eu falar aqui Das rádios parceiras Mais uma Mais um bloco Rádio Alta Sintonia Conosco Rádio Artes Modernas Conosco Rádio Água É Vida Também conosco Na parceria E ainda Rádio Água Viva Salvador Bahia Obrigado A todos os diretores De web No Brasil Com a maior rede Rádio web No Brasil Só muito obrigado Aqui Josiel Barreto Eu não passo pano Para ninguém Não tenho compromisso Com ninguém Ah não Com você O vídeo Quer ver aí De Santo Antônio Da região aqui Se alguém está ouvindo aí De Santo Antônio Jesus Para mandar aqui O áudio aí Vamos ver aí Meu amigo Chico Então vamos falar agora Sobre a questão Da microcefalia Chico Que você ia falando Muito importante Esse problema E que você O que você tem a dizer Sobre essa situação De pelo Chico Bom Josiel A grande maioria Das mulheres Tem tendência A desenvolver anemia No período de gravidez Ocorre que Muitas delas Já engravidam anêmicas E quando a mulher Engravida anêmica O que acontece Ela não vai ter Os glóbulos vermelhos Dessa forma Dessa forma Ela não tem como alimentar O embrião Né Que nos Três primeiros meses Através do cordão Umbilical E o que é que vai O que é que Acasiona A falta de Oxigenação Né A falta de oxigenação Ela provoca Morte de células Como naquele momento Né A pessoa Que está se formando Ela é só a cabeça O embrião Ela é só a cabeça As células Que deveriam se multiplicar É a da cabeça Uma célula Que se multiplica Em dez Mil Até trilhões De células Ora Se ela morre No início Né Da gravidez Evidentemente Que ao longo Da gravidez Ela deixa De se multiplicar E isso é Uma das grandes Causas De Como diz Microcefalia Aquela criança Vai nascer Com a cabecinha Pequena Porque Não houve oxigenação Para que as células Sobrevivessem Elas morreram No início Da gravidez E portanto Deixaram De se multiplicar Em bilhões De outras células Então é bom Que as mulheres Que estão querendo Engravidar Elas procurem Fazer um exame Para ver se ela Tem alguma anemia Se tiver Tratá-la primeiro Hoje em dia Só engravida Quem quer Então quando eu Mãe Eu quero me engravidar Então vou fazer Um exame De glicose Vê se minha glicose Está um pouquinho Acima do normal Vê se minha Se eu estou com Algum princípio De anemia Tratar Quando ela vai Dar à luz Ela não pare Ela vai com Doutor Johnson Que é formado Na Cornell University Que cobra em dólar Enquanto que Dona Maria Quando vai parir Ela vai parir Com o seu Zé Com o seu Pedro Aquele que está De plantão Lá naquela Maternidade pública Quando ela achou Quando ela achou vaga Se ela fez O pré-natal Ela fez Com o doutor Rock Doutor Antônio Aquele que atende No PSF E o que é que acontece Josiel Dona Maria Quando ela Entra Dona Melri Quando ela entra Em trabalho de parto Doutor Johnson Dá ela Uma bala de glicose Para ela estugando Porque sabe Que toda mulher Quando entra Em trabalho de parto Ela consome 25% a mais De glicose Já Dona Maria Quando vai parir O médico Não dá nada Para comer Pode fazer Precisar fazer Uma cesariana E ela fica ali 24 Às vezes 48 horas Perdendo glicose Sem repor Fatalmente Ela vai ter Uma hipoglicemia Que é uma das Grandes causas De lesão cerebral Ou Quando Dona Maria Pira fundo Doutor Johnson Está ali do lado dela Dando todo o suporte E Dona Maria Depois que ela Dá entrada Na maternidade Ela já não é mais Dona Maria Agora é o prontuário 10.507 Dona Melri Quando respira fundo Ela tem o atendimento Mas Dona Maria Quando grita de dor E de desespero A enfermeira Que também é filha De Dona Maria Porque as enfermeiras Filha de Dona Melri Quando se informam Vão trabalhar no Albert Einstein Ou então Criam uma clínica Ela vira para Dona Maria Diz Quando você estava fazendo Estava ótimo Agora você está chiando A pressão arterial De Dona Maria Com isso De ir para 23 Ela vai ter um pré-câmbio Ou na melhor das hipóteses Seu filho vai nascer Com lesão cerebral Então eu diria a você Que a lesão cerebral É Ela é uma Digamos Uma consequência Da falta De humanização Na saúde Que me perdoe Os bons médicos Me perdoe As boas enfermeiras Mas nós sabemos Que ainda existem Muitos maus profissionais Que estão contribuindo Ao crescimento De pessoas com deficiência Em todo o país É isso O programa Sábado, meio-dia Ao vivo Com Francisco Pereira É um grande militante Da causa de pessoas com deficiência No Brasil E ele está falando Coisas importantes Não só para pessoas com deficiência Não Aqui é para a comunidade em geral Essas informações Chico A gente não ouve Na maioria Da mídia Né E aí eu fico me perguntando Por que será Por que será que a mídia Não divulga A mídia tradicional Não divulga Essas questões Será que porque a saúde É mercantilizada E hoje Quem patrocina A maioria das emissoras São clínicas E hospitais Particulares Será Qual é O porquê Que informações Tão objetivas Que Francisco Está passando por aqui Né E olha Que Francisco Ele não é Da área específica De saúde Mas ele é interessado Nessa questão Da prevenção Das doenças E a gente não ouve Chico As pessoas A mídia Divulgando Essas informações Que você está divulgando Aqui meu amigo Chico O que você acha Dessa situação Você já deu a resposta Aí Pois nós vivemos Um país capitalista Onde o importante É gerar lucro E a pessoa Ela não dá lucro O que dá lucro É a medicina curativa Né É você chegar No hospital No clínica E o médico Inicia de remédio Porque às vezes Até os medicações Que ele já tem Convênio com a clínica Com o laboratório E ele vai Não Às vezes o médico Nelhão Já vai logo Receitando Então hoje nós temos Uma medicina Né E meu pai dizia Isso muito bem Ele dizia Quem tem um médico Tem um médico Quem tem dois médicos Tem meio médico E quem tem acima de dois Tem toda a medicina Contra ele Né O grande problema É O grande problema É isso É o capitalismo Porque você prevenir Não dá lucro É É questão humanitária E a gente sabe Que no nosso país E no mundo todo Né O que atrai É o lucro A mídia divulga Quem paga ela E por exemplo A sua associação Não tem dinheiro Para pagar a mídia Né Eu não tenho A sociedade pobre Não gera lucro Então quem gera lucro São os donos de laboratório Então o laboratório quer Que você nasça Com deficiência Para explorar Para cobrar Dois mil reais Para fazer um exame O que vai O seu filho Fica deficiente Para por exemplo Para ter Comprar um leite De 700 reais Que a rede pública Não dá Embora Na constituição Diga que a saúde É direito de todos Mas a gente sabe Que no nosso país A saúde é direito De quem tem como pagar Quem não tem como pagar Tem que ficar Mendigando E até morrer Por falta de atendimento Infelizmente Isso não vai mudar Porque nós Nós elegemos Políticos Ruins Nós trocamos Voto por dinheiro Nós votamos Por 10 mil Para nossa conta E aquele dinheiro Que o político Dá não é dele É do imposto Que eu pago Tem uma coisa Tem um escândalo No nosso país Que chama-se Emenda parlamentar Onde os políticos Compram a consciência Do povo Com o dinheiro Que é do povo Então infelizmente É uma consequência Da nossa ignorância Política É isso aí O sábado Meio dia É por isso É por isso Que eu digo Eu Jorge É o Barreto Não passo pano Para ninguém Não tenho compromisso Com ninguém A não ser com você Ouvinte Doa quem doer Por isso Chico Que o nosso programa Tem aumentado A audiência Tem aumentado Também A mobilização As emissoras Web Pelo menos A gente Tem uma voz Aqui Que fala O que a gente Acredita Respeitando Os ouvintes Mas a gente Fala O que a mídia Tradicional Não fala Se você quer Ouvir Algo Diferente Você vem aqui Para o sábado Media Porque aqui Chico está tendo A oportunidade De falar Porque ele não vai Ter oportunidade Na mídia tradicional Porque se ele Começar a falar Lá O que ele está Falando aqui Com certeza Vão dar um jeitinho De cortar ele Aos pouquinhos E dizer que isso aqui É democracia Não é Chico? E dizer que nós estamos Na democracia Aproveitando aqui Boa tarde Meu querido Chico JB falando Prazer Exato Ter você aqui Conosco Eu sou fã Do seu trabalho Já falei Isso a você Outras vezes E o meu sonho Fica trazer você Aqui na minha cidade Esse som ainda Está de pé Viu? Jota B É só você dizer O dia e a hora Você quer que eu estou Eu quero que você Faça uma palestra Na Câmara de Vereadores Lotada Pra gente explicar Toda essa baboseira Aí do mundo Você falou São coisas que Eu consigo Eu vivo falando Com as pessoas Aí as pessoas falam assim Ah Jota B É porque você é contra O capitalismo Eu digo não Eu sou contra A selvageria É do capitalismo Exatamente Exatamente E aí é que você acabou E só aproveitar aqui Rapidinho Pra dizer que Nós temos aqui Na parceria Rádio Brasil B Cícero Dantas Bahia Alô Meu querido Beto Barbosa Rádio ABC Salvador Everaldo Link Entre em contato Conosco Everaldo O link Está aí No seu zap Informando também Que está conosco Aqui a rádio Emaús Santana Bahia Ainda A querida Rádio Giba Web Lá de São Paulo Capital E Também A Rádio É Cadê aqui Menino Chega Rádio Forrosada Lá do Ceará Rádio Forrosada Rapaz Aquele abraço Oi Quero dar um abraço Aqui também Para o Rosi Damaro Que está participando Aqui Está ouvindo O ex-convocador Da web Inclusive Direto Lá de Peito Um abraço Também A ele Um abraço Também Para o Espírito Lá de Vitória Gaste Na Espanha E Talis Cauã Lá Se não me engano Aquele Santo Antônio Jesus Ok Um abraço A todos Que estão Participando Aqui do Sábado 941 9 9 16 59 41 Pode mandar Sua mensagem Que a gente Vai ler Aqui no ar Também O nome Dos ouvintes Que estão Participando E concorrer Ao prêmio Do PIX Ok Quem for Bom Domador de onça Se prepare Se prepare E aí Gente Eu vou repetir O sábado No meio Dia Aqui a grande audiência Estou muito Feliz Hoje Várias Coisas Essa palestra De Chico Que é Uma coisa Que está Traz Maravilhosa Aqui para a gente Essa audiência Vocês que é o dono Das rádios Nós vamos estar Gravando Né JB Gravando Um jingozinho Divulgando Todas as emissoras Que estão aqui Fazendo parte Do sábado No meio Dia Viu Porque é muito Importante A gente abrir espaço No Brasil inteiro Ouvindo uma palestra Como essa de Chico Aqui hoje Que é uma palestra De ensinamento Para você que é mãe Para você que vai ser mãe Para você também que é pai E que quer ser pai também Porque assim A responsabilidade Tem que ser compartilhada A partir do momento Que uma mulher Um homem Tem um filho A responsabilidade dos dois E os dois Tem que cuidar Dessa criança E aí Chico No caso Você acredita Que assim Como é que você Hoje está vendo Chico Essa questão Desse debate Sobre a saúde No Brasil E também Como é que você Está se posicionando Além Dessas informações Vocês estão montando Alguma palestra Como é que vai Como é que você vai Dar sequência A esse projeto Chico 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 Estamos com Francisco Pereira Ao vivo Aqui no Sábado Meio dia 12h45 Jovem Albarreto Oi Diga Doutor Djalma Santana 12h45 12h45 E você que está Ouvindo o Sábado Meio dia Nós estamos Entrevistando Francisco Pereira Falando sobre As doenças Que causam Deficiência E também As ações Que poderiam ser feitas Para amenizar Essa questão Das deficiências Das doenças Das crianças Que veem já Com doenças crônicas Também Que poderiam ser evitadas Se fosse Feito Algumas Ações Simples E de custo baixo O grande problema É esse Porque são ações Por isso que aqui No Sábado Meio Dia Nós estamos Com o nosso projeto Medicina Alternativa De AZ Com produtos naturais Com coisas naturais Que podem fazer bem As pessoas Agora Mostrando Os prós e os contras Também Mas com muita Responsabilidade Porque assim Existem Coisas que podem ser feitas E de custo baixo Que podem melhorar Muito a vida das pessoas Meu amigo Chico Conseguiu votar aí Francisco Alô Francisco Pereira Enquanto ele não volta Meu caro Josiel Dizendo que o nosso amigo Já está aqui Na sala Guardando também A vez dele Falar De um projeto Muito importante Do governo do estado Já se quiser Se quiser fazer alguma pergunta A nosso amigo Francisco Fique à vontade E aproveitar Para dizer Para dizer mais algumas rádios Que estão conosco Viu Rádio Preferida Lá de Petrolina Pernambuco Falou E adenor É isso Quero mandar um abraço Vamos falar Um abraço Um abraço Aqui a gente Que eu não passo o pano 3067 Você vai olhar O perfil É um papagaio Que é o nosso símbolo Da rádio E assim Por enquanto Quando a gente está no ar Você não tem como ver Sua mensagem Por conta que eu estou Utilizando O próprio WhatsApp Mas Para você mandar mensagem Agora E concorrer É o 75 999 16 59 41 Manda mensagem Que o Joaquim vai ver E já vai passar Para nós aqui Repita Repita O do sorteio JB Para você participar Do sorteio Tanto do microfone Para as rádios parceiras Como do De duas onças Aqui para os ouvintes É o 75 999 16 59 41 E aí O sábado No meio dia Não é amigo Chico Joutou não Então vamos Vamos falar De esporte Doutor Djalma A gente adiantar O processo aqui Porque nós Na verdade Hoje nós estamos Cheio de De coisa Hoje Sábado no meio dia Enquanto Chico Isso José Para que a gente Para o esporte Para que a gente Para o esporte Porque nós temos Dois temas O Daniel E o Robinho Certo Mas eu quero dar Uma notícia Do direito Que se vocês Não correrem Vocês vão perder O direito Certo José Por que eu estou Dizendo isso Porque já vai Encerrar agora No final de março O desenrola Brasil José Hoje já é o que Vinte e quatro Vinte e quatro Vinte e quatro Hoje não é isso É Vinte e três Vinte e três Hoje é vinte e três Vinte e três Perdão Hoje é vinte e três Isso E tem até O final do mês Se as pessoas Não correrem E fazer As suas Como é As suas renegociações As suas negociações Com os débitos em cartão Conta de luz E outras contas mais Vocês vão perder o prazo E aí já viu né Não vai haver Prorrogação Pois já houve A prorrogação Do governo federal Então você que está ouvindo O programa sábado Media Certo Atentem-se E corram Vão fazer as suas negociações Porque tem casos Que chegam até Noventa e dois por cento Vamos botar assim Noventa por cento Já pensou José Você deveu Uma conta de nove mil reais Você só pagar novecentos reais E ainda assim Parcelado Pode chegar Esse valor É uma oportunidade única Uma oportunidade única Que você tem Né Pra limpar seu nome Na praça É Não ficar devendo Não ficar Me cobrando Toda hora ligando Entendeu Então oportunidade única Repita aí Djalma Teu prazo aí E o que a pessoa Tem que fazer Doutor Djalma Simplesmente né Abrir uma conta Gov Certo meu caro Seja conta ouro Conta prata Ou conta bronze Antigamente era só A conta ouro Mas agora vale Qualquer uma das três contas Ouro, prata Ou bronze Tá entendendo Ir lá fazer o cadastro Tudo bonitinho Aí joga os seus dados Joga o Como a sua dívida Onde você está Deve ser banco Se é financeiro Se é água Luz Alguma loja Algo desse tipo Tá devendo Joga tudo lá Que com certeza Vai aparecer E aí começa a fazer o que As negociações E aí você vê Qual é o melhor pra você E fazendo Pronto Repetindo Que suponhamos Se você tiver Uma dívida De nove mil reais E você quiser Pagar à vista Com certeza Vai cair No máximo Aí para uns Oitocentos e cinquenta Novecentos reais No máximo Ou seja Você vai pagar No máximo Dez por cento Do seu valor E sai com o nome Limpinho 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 Se encontrar Que você pode pagar Também parcelado Esse valor De dez por cento Parcelado Então corra Já está chegando O fim do prazo Meu caro amigo José Alvarreto E ouvindo o programa Sábado no meio dia Só para informar As horas Doze horas e cinquenta E três minutos E se você não Não tiver Muito acesso A informática Procure alguém De sua confiança Um amigo Alguém da família Que saiba Entrar em um site Para poder você ver isso aí Mas não perca Essa oportunidade não Eu sei que o brasileiro A grande maioria Gosta de pagar Gosta de ver Seu nome limpo Às vezes é porque Realmente A situação De inflação De crise De tudo que a gente Vive hoje Das coisas tão caras Você às vezes Passa uma necessidade E acaba ficando devendo Então vai lá Procure o Desenrola Brasil E vamos Manter as nossas contas Em dias Na medida do possível Meu amigo Djalma Mas doutor Djalma Essa semana Começou o baile Então O José Oi O ouvinte que está Perguntando Sobre a entrevista De Jair Cavalho Ele já falou Não Jair Você vai falar Depois de uma hora Exclusiva Aqui do nosso programa Sobre a questão Do 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 emprego Do projeto Bacana Que tem Nessa cataria De emprego e renda Daqui a pouco Jair Isso aqui Ao vivo Fica ouvindo aí Fica ouvindo Não saia daqui não Entrou alguém Viu Meu amigo Francisco Voltou Acho que o microfone Não está funcionando Não Então assim José A semana Começou o baile Não Não começou o baile Nenhum Certo Foi apenas um tropeço Um jogador expulso Para poder ter uma chance De fazer alguma coisa Certo Então pronto Aquele tal Do Matheus Aquilo é maluco O cara O Matheus O cara Entra E vai agredir O jogador Para sair logo Porque o Qualquer Não José Realmente Eu sinceramente Até hoje Quando assisto futebol Nunca vi um jogador Entrar para ir Agredir o outro Tomar o cartão Na cara Para ser esforço É a primeira vez Que entrou Um cara Totalmente Descontrolado Descontrolado Como é que vai Fricificar o treinador O treinador Tenta mudar o time O time perdendo O cara Aí merecia Merecia Ser uma punição Servel É isso que eu falo José No futebol Enquanto não houver Mudanças Rígidas Para que Árbitros Jogadores Como esse Mateus Esse maluco Deve ter mais Para maluco Beleza Do que para jogador Certo O que acontece Quando tiver multas Para poder Inibir Esse tipo de atos Vão continuar Cometendo essas falhas Então começou quente Realmente Meu caro A semana Estreja Estamos no Bavi 1x1 Certo O Vitória Mandando em casa E o Bahia Mandando na casa dele O que foi José No primeiro tempo Sinceramente Foi um jogaço Foi muito bom Certo Porque o Vitória Abriu uma zero Certo O Bahia Virou para 2x1 Certo Foi um jogaço No primeiro tempo Maravilhoso Eu assisti Já no segundo tempo Aquelas tragédias Né meu caro De futebol brasileiro E baiano Infelizmente Meu caro Mas foi um jogaço No primeiro tempo Foi Jogo realmente De série A Jogo De série A Porque os dois times No primeiro tempo Meu caro Estavam realmente Se jogando em campo Dando sangue mesmo Tantando Meu caro Eu gostei muito Dos dois times Claro Independente de ser Torcedor do Vitória Mas foi um jogaço Foi Foi ou não foi José Foi um jogo muito bom Muito dinâmico E vamos ter dois jogos Aí pela frente Né No próximo dia 31 E no próximo dia 7 Vamos ter dois babis O primeiro É Vai ser na No Barradão E o segundo Na Fonte Nova Decidindo Quer dizer A gente já sabe O resultado que vai dar Mas Só para jogar A gente já sabe Infelizmente Porque esses super homens Quando começam a tomar Cliptonita Começa a cair Não tem mais força para nada Mas o que acontece A gente já conhece a história Essa novela É reprise A gente já sabe Que vai terminar Mas é bom a gente assistir Para ver Pode ter uma Uma novidadezinha Está vendo a diferença Do programa Salve do Medio Descontração Um Bavi aqui Um Bavi em pleno ar E José É um Bavi aqui em pleno ar Eu estou sendo Do país de Diálogo do Vitória Mas assim José Pois é A gente já sabe A gente já sabe O final do filme Mas a gente quer assistir O filme até o fim Para ver Se tem alguma mudança É Engraçadinho Mas assim José Eu quero destacar aqui Djalma A final Do Carioca Pela primeira vez Do Nova Iguaçu Desbancou no Vasco Desbancou o Vasco Parabéns ao Nova Iguaçu Um time da Baixada Fluminense E que Chegou humildemente E está aí na final E eu assim O Flamengo Claro que o Flamengo É franco favorito Eu falei com um colega Meu aqui Que se o Flamengo Tomar uma sorrinha No Nova Iguaçu Vou dar risada Da cara dele O ano todo Entendeu? Que vai ser brincadeira Mas assim Claro que a gente Nem tom de brincadeira Mas a gente sabe Que chegar na final O Flamengo É muito superior E deve dar Flamengo Mas futebol É 11 contra 11 É o que eu digo Futebol É 11 contra 11 Lindo das quatro linhas Não tem mais Aquele favoritismo Do tempo Como nós tínhamos Aqui o Santos Que chegava Parou uma guerra Que o time lá Pediu o que pro Santos Por favor Ganha da gente Mas ganha de 2 3 Não massacre a gente não Correto José Hoje não tem mais isso Hoje não tem mais isso Hoje um time pequeno Um time desconhecido Pode desbancar um grandão Como o São Paulo Também foi desbancado Meu caro O São Paulo também Não foi pra final não Pois é O São Paulo perdeu Com o Ituano né Exatamente Foi desbancado Certo E não foi Todo mundo achava Que a da São Paulo A da São Paulo Não deu Então pra você ver Que a realidade Tá aí meu caro Foi isso o tempo Que futebol Nome de camisa São Paulo Bahia Flamengo Palmeiras Grêmio Esporte Que o esporte tá lá Coitado Capengana Há dois anos Bate na trave Não sobe E assim por diante Não adianta Nome de camisa Não ganha O que ganha É o jogador Se dedicar Realmente Abraçar mesmo O seu time No coração E partir pra cima Uma coisa também Que eu quero parabenizar José Albarreto É o Santinha O Santinha É o Santa Cruz Ele se classificou Não tem mais jogo Pra ele esse ano O Santa Cruz Que eu tenho assim Um carinho especial Pelo Santa Cruz Por quê? Pela torcida que ele tem Pois não tem Flamengo Não tem Palmeiras Bahia Ninguém tem uma torcida Apaixonada Como a torcida do Santinha Certo? O Santa Cruz De Recife Não é? Ele se classificou Para o ano Esse ano Não joga mais É bem verdade Mas pela classificação dele No campeonato estadual Para o ano Ele já vai voltar A série D Olha que ele tava Sem série Tava sem série O Santinha Vai voltar com a série D É um clube que merece Voltar Né? Bem O Santa Cruz Tem o estádio Tem o estádio do Arruda Tem uma torcida grande Apaixonada, né? E é um time que eu tenho Muita simpatia também Espero que volte bem O Santinha É a maior administração Né? Que às vezes já tinha Os clubes O Bahia já passou por isso Graças a Deus O Bahia Houve a intervenção Vitória também Que ultimamente Por mais que a gente brinque Mas o Vitória Foi destruído Mas o presidente Fábio Mota Vem fazendo um grande trabalho É um grande presidente Que o Vitória tem Né? Aí falando sério A gente Exato, exato Quando ele fica tirando Mas ele vai Tomar as porradinhas dele Pra ele aprender Mas a gente não pode negar O trabalho Que Fábio Mota Vem fazendo Vitória Parabenizar E aí, Dijão Para a gente encerrar A questão de esporte Duas questões Duas questões Tem a ver com esporte Mas tem a ver mais Com o jurídico As questões de Robinho E Daniel Alves Meu caso Doutor Djalma Santana Vamos começar Por Daniel Alves Daniel Alves Já está na cara Que ele realmente Iria fazer o que? Iria pagar a fiança Porque a lei Estava Dessa forma Dando as Favoráveis a ele E realmente Ele vai pagar Quase 5 milhões e meio Que lá 1 milhão e meio De euro Dá o que? 1 milhão de euro Dá 5 milhões E 400 mil reais Pra poder Ser posto na liberdade Vai cumprir Na Espanha Já tem os passaportes Tudo entregue Não vai poder sair de lá Até cumprir Um terço Dos 4 anos e meio E aí sim Ele pode pedir Pra ser exposto de lá Ele vai fazer o que? Sair lá como Pensou na mão grata E aí vai vir pro Brasil Ou seja Por causa de um simples ato De um momento Impensável dele Jogou por todo o lixo O restante da carreira Brilhante que ele teve Pois é o maior O maior colecionador De títulos É o Daniel Alves Poderia ficar Sem essa mancha Terminar a carreira Sem essa mancha De cabeça erguida Mas infelizmente Foi pelo caminho errado E se manchou Para o resto da vida Por que? José Albarreto Você se limpar De uma mancha Dá trabalho Mas você ficar Com uma encardida É fácil Fácil Meu caro amigo José Albarreto O tempo todo Uma carreira Um nome E por causa de um momento Uma bobagem Você pode perder E até ontem Ele tinha depositado o dinheiro Sim, certo Chico Segura Chico Já tenho terminado Para chamar você novo É Chico Segura a peteca Será que ele não tinha recebido dinheiro Ou será que ele não está com dinheiro Para poder pagar Não, na verdade Era o pai de Neymar Que ia pagar Ele não está com dinheiro Não, os bens dele Os bens dele estão bloqueados Por causa de um processo Aqui no Brasil Com a ex-esposa Certo? Bloqueado pela justiça E o pai de Neymar Que ia pagar E com certeza Depois ele ia devolver Claro e evidente Está entendendo? Mas até ontem Não tinha pago Infelizmente Essa é a mancha Que Daniel Alves Vai levar para o resto da vida Indo para Robinho O homem das pedaladas Certo? O gênio das pedaladas Digamos assim O homem das pedaladas Como ele nasceu no Santos Que está naquelas pedaladas maravilhosas Também cometeu a mesma besteira Quando jogava no Milan Lá na Itália Em 2013 Fez a besteira Que fez Infelizmente Um estupro coletivo Que foi ele E mais quatro Ele por ser jogador Infelizmente Foi Já sabe Foi julgado Não estou sabendo dos outros Se foram julgados ainda Ou não Se saiu a sentença dos outros Mas de Robinho Porque ser jogador Saiu na mídia Infelizmente Ele foi Como o Brasil Não deporta Cidadãos brasileiros Não tem como Não pode Deporta não Não extradita Perdão Não extradita A Constituição Federal Proíbe Ele foi julgado Também aqui Pelo STJ Certo? A ministra Maria Tereza De Assis Moraes Fez o que? Deu a sentença Tudo bonitinho Vai ter que cumprir Aqui no Brasil Os nove anos Ela foi Ipsilítera Na votação Foi nove a dois A favor que ele cumpra A sentença De nove anos no Brasil Ou seja Mais um Que sujou a carreira Por causa de um momento Infeliz Meu caro amigo José Albarreto Infelizmente Essa Termina o esporte Hoje Com essas notícias Tristes Dos nossos Atletas Cara O amigo José Albarreto É com você Uma hora E três minutos Só comentando aqui Um pouco Rápido Sobre isso aí O meu caro Dos outros Para poder pagar Essa fiança Esse neumar Não sofre Esse dinheiro Talvez ele não vai achar Em outro lugar Exato Robinho Postou uma série Eu vi na mídia De áudios Nas redes sociais Dizendo que Estava tranquilo Porque assim Ele se sentia Alguém Intocável Entendeu Pela posição Talvez pela fama Mas a justiça Alcançou E pegou de jeito Mas nada prova Nada ele provou Do que ele fez O Neymar Quando teve aquele lance Com aquela modelo Ele espertamente Botou um celular escondido Gravou E foi tudo De livre consentimento Entre os dois O Neymar Foi pirata Mas o Robinho Não foi Então pronto Não tem provas E acabou Ele tem que cumprir Infelizmente sim É isso Sábado meio dia Diga É muitas coisas Aqui no sábado meio dia É meu amigo JB Repita aí o contato Do meu amigo Joaquim Quem tá ouvindo aí Concorreu a 50 reais No Pix Agora Entre em contato Com o nosso programa Sábado meio dia Agora Com que contato Do meu amigo JB Exatamente Valendo só até as 14 horas Viu Depois disso Não vale mais Não vale mais Vamos lá E mande logo A mensagem Que ainda é tempo 975 DDD Porque você tá fora Da Bahia 999 1659 41 Manda sua mensagem Eu estou ouvindo O jornal Sábado meio dia E quero ganhar onça Pronto Já tá valendo É isso aí A gente chamou aí Meu amigo Meu amigo JB JB Joaquim Já tá ao vivo Joaquim Tá atento JB Alô Alô É Chico Sim Quem fala Fale Chico Não Eu quero pedir desculpa Porque eu saí do ar Tive um problema técnico Fiquei fora do ar um tempo E já voltei Para a gente concluir Meu amigo Joaquim Alves Já tá aí Joaquim Para soltar o quadro Medicina Alternativa Solta e depois a gente chama Chico Para encerrar a entrevista dele Joaquim Sim Estou aqui Ah pronto Então vamos soltar Medicina Alternativa De AZ Com minha amiga Ana Cláudia Intérprete de Libras E em seguida Voltamos com Chico Para concluir E ainda temos Meu amigo Meu amigo Jair Então o programa Recheado Vamos lá Joaquim Que hoje O negócio tá cheio E ainda temos aí Você Liga agora Liga não Manda sua mensagem agora Para meu amigo Joaquim aí Dizendo que tá ouvindo O programa Sábado do Meio Dia Onde você estiver Que tá concorrendo A 50 reais no Pix Cada um que mandar aí A gente vai sortear E vai ganhar 50 reais Vamos lá Joaquim Com o Com o quadro Medicina Alternativa De AZ Boa tarde amigos Ouvintes O programa Sábado do Meio Dia Na qual Terapeuta Amiga e parceira Da comunidade cinta Vejam só Estamos passando assim Por um período De muito calor Com temperaturas elevadas Acima de 37 graus E isso faz com que Tenhamos assim Uma perda de líquido Corporal excessiva Resultando em muitos Problemas de saúde Por isso hoje Através Do quadro Medicina Alternativa De AZ Vou falar assim Um pouco pra vocês Da importância Da água Para o nosso corpo Observe Muitos problemas De saúde Podem ser evitados Com o hábito De beber água Indicado assim No mínimo O consumo De 2 litros Por dia Para manter Hidratado E com a pele Vistosa A água Ela é uma forte Aliada Para quem deseja Emagrecer O consumo Induz a sensação De satiedade Sendo Fonte de vida Diversão Nossos benefícios A água Ela pode ajudar A regularizar Quase todas as funções Do nosso organismo Ela interfere Na digestão Facilita o transporte De nutrientes Também o processo De excreção Do corpo Auxilia no emagrecimento Combate Acnes Celulites Estrias E já a sua falta No corpo Pode ocasionar Desidratação Padiga Cansaço Testínio Regular Ambras Infecção sanguínea Irregular Pele seca E problemas Nos rins Mas o contrário Disso Também beber água Em excesso Pode provocar Outros problemas Graves Como o desequilíbrio Na concentração De eletrólicos No sangue Principalmente O sódio O problema é chamado De hiponatremia Que significa Queda de nível De sódio sanguíneo Que pode levar A situações Muito grave A intoxicação Por água Mas como saber Se estou Bebendo água Em excesso Os principais Sitomas São Náuseas Vômitos Fólicas Corpus Aumentar E fadiga Então meus queridos Espero assim Que tenham contribuído Com essas informações Sobre a água Bebam água Bastante Mas tudo de forma Equilibrada Mantenham o corpo Hidratado É Levam sucos Das frutas Um abraço A todos É isso aí O programa Sábado Meio dia Informação Notícia Entrevista Tudo o que você Precisa saber Aí foi o nosso A medicina alternativa De A a Z Com a Ana Cláudia Cada dia trazendo Informação interessante E coisa que até A gente está conversando Aqui com o Chico Que vem A José Antes de O Francisco De falar Quero mandar uma abraço Aqui também Que está participando Aqui do Sábado Meio Dia Yasmin Lá de Salvador Ela também está ouvindo Sábado Meio Dia E participando Aqui do sorteio Uma abração também Para o Tales Tauan Lá de Santo Antônio Jesus Também participando Pois é É isso aí O Sábado Meio Dia Que bom Você ouvinte Mande a mensagem Agora Você que está aí Ouvindo o Sábado Meio Dia Mande a mensagem Agora Para o meu amigo Joaquim Joaquim está aí Ao vivo Repita aí Joaquim O número do contato Isso É o 7599 1659 41 7599 1659 41 Pode mandar Sua mensagem Via WhatsApp Que a gente Fala aqui no ar E participa Do sorteio No final do programa O sorteio Até terminar o programa Só está valendo Até as 14 horas Né Josiel Exatamente Até as 14 horas Meu amigo Chico Teve um problema Minha tese Mas está de volta Eu perguntei a você Chico Vamos concluir a sua entrevista Temos ainda Meu amigo Você vai voltar aqui Em outros momentos Para a gente falar De outros assuntos Você é uma pessoa Muito inteligente Muito atualizada Vamos falar também Sobre a questão da política Vamos trocar uma ideia Sobre política Mas assim Hoje a gente está falando Sobre prevenção Eu perguntei Chico O seu projeto Esse projeto Que você assumiu Quais os próximos passos Vocês estão criando Por exemplo A questão de palestras Como é Informações Como é que está trabalhando Você Com esse projeto Meu amigo Chico Olha A nossa ideia É Criar cartilhas Com essas informações Que nós já temos Elas compactadas E mais outras Que nós Agora eu estou Em contato com um amigo Meu no Canadá Ele assessora Um grande cientista Canadense E ele me disse Que a gente trocando figurinha Diz que tem muitas coisas Muitas teses Lá desse Porque ele gostaria De passar para mim Mas ele precisa traduzir Porque claro Eu não sei falar inglês E a ideia É você colocar tudo isso Em uma cartilha E começar a difundir A divulgar isso Através Dos agentes comunitários De saúde Claro O agente comunitário De saúde É aquela pessoa Aquele agente De transformação social Aquela pessoa Que entra Adentra As casas das pessoas E que goza De um certo Prestígio Com essa sociedade Nesse caso Através dele Ficaria mais fácil A gente fazer a distribuição Para isso Falta apenas Vontade política Nós temos batido Em algumas portas Oferecido esse serviço Sem cobrar nada A única cobrança O único desastre Que nós iríamos ter Era com a impressão Desse material Então teremos que Organizar direitinho E fazer a publicação E essa publicação Seria distribuída Gratuitamente Com toda a sociedade Eu acredito Eu acredito que seria Um grande passo Mas como já disse Vai depender Da vontade política De alguém Que compre essa briga E que se disponha A brigar mesmo Porque como eu já disse Isso aí não é gasto É investimento Mas que muita gente Não tem interesse Porque não vai Dar aquele resultado Financeiro Que a gente Sabe que eles Mais primam É isso aí Meu amigo Chico É importante E assim Eu quero lhe convidar Chico A gente vai Você é um grande amigo Você não convida não Porque eu sei que Eu te amando Você bem Eu sou um grande amigo A gente vai fazer Um evento aqui Fazer uma roda de conversa Sobre essa questão De prevenção Na área de saúde Vamos começar a mobilizar De algum lugar Para que realmente Essas informações Cheguem a mais pessoas E que as pessoas Possam realmente No futuro Usufruir Dessas comunicações Dessas informações Porque às vezes O que falta Falta informação Falta as pessoas Se orientarem E também cobrar Seus direitos Muita gente não sabe Os direitos que tem Né meu amigo Chico E eu quero deixar A disposição Sábado no meio dia Para você Quando você quiser Divulgar qualquer coisa Qualquer projeto Qualquer ação E também Colocar à disposição Para você falar O que você quiser Meu amigo Chico Fique à vontade Obrigado E reafirmo Aqui nesse momento O meu compromisso Como você sabe Eu sou entusiasta Da causa da pessoa Com deficiência E eu digo sempre Que é preciso Defender o cidadão Com deficiência Esteja ele Onde estiver E com quem estiver No momento Eu estou Desligado Do movimento Dentro das rapaz Justamente porque Eu preciso de mais Autonomia Mais liberdade Para trabalhar Então na hora Que você fica Preso A uma nomenclatura Às vezes você Acaba criando Uma certa barreira Para interagir Com outros segmentos E eu acho Que a fragmentação Do movimento De pessoas com deficiência Temos causado Grandes prejuízos Por isso é preciso Que alguém Dê o exemplo De se colocar Independente É o meu caso Eu sou uma pessoa Independente Eu estarei Onde quer Que necessite Da minha presença Não importa Qual instituição Me chame Não importa Qual grupo De pessoas Que estejam Realizando o projeto Meu trabalho É um trabalho Que é Um trabalho Voltado À pessoa com deficiência Ele se dá De forma Suprapartidária Subideológica E aonde quer Que já exista Esse trabalho Pode ter certeza Que eu tenho O prazer Em poder compartilhar E dar minha humilde Parcelo de contribuição Bom Chico É muito importante Porque A gente conhece O seu caráter A pessoa que você é Você é uma pessoa Desprendida De qualquer interesse Em estar no movimento Você não precisa Estar no movimento De pessoas com deficiência Então assim Você está Porque você Você inclui Não é pessoa Com deficiência Vou dizer aqui Para o ouvinte Mas isso é o que você acha É assim Pessoa com deficiência Visível Aparente Não entrou Porque é uma pessoa Com deficiência Nem porque era Obrigado a entrar Porque tinha uma família Não Chico entrou Porque ele quis Isso é uma coisa Maravilhosa E eu conheço A capacidade de Chico E também A colocação dele De estar Se colocando À disposição Para ajudar E uma Uma das questões Que a gente vai discutir Aqui também Essa questão Que você falou Da fragmentação Do movimento Eu também sou uma pessoa Que hoje Eu entendo Que hoje a gente junta Todo mundo E faz que nem O palito de picolé Ou se junta Todo mundo Para se fortalecer Ou então Vão continuar Quebrando a gente Pelo meio E deixando a gente Fragmentado E a gente Só com as migalhas E achando Que ainda está bom Então Chico Muito obrigado Boa tarde A você E vamos contar Em outros momentos Com você Aqui no nosso programa Obrigado a você E um abraço A todos os nossos Companheiros Que fazem parte Desse conceituado Programa Dizer ao nosso amigo JV Que estou à disposição Dei a hora que ele quiser Visitar a cidade dele Será uma honra Para mim Eu acredito muito No trabalho dele também Sei da sua pujança E com certeza Vai ser muito Prazeroso Para mim Poder estar ao seu lado Nessa fronteira De luta Pela indefesa Dos nossos irmãos e irmãs Em situação de deficiência Beijo no coração De todo mundo E até o próximo encontro Dizer Chico Que a gente está Nesse programa Eu entrei na comunicação Através de JB Eu vim para esse projeto E entendo hoje Que talvez A minha missão maior Agora Seja levar Essas informações Que muitas vezes A mídia tradicional Não leva Ter essa independência E aqui a gente tem Essa independência Para falar o que pensa Agora com respeito As pessoas Mas falar O que a mídia Não tem condição De falar Porque a mídia Depende Financeiramente Do peso Quem paga mais Leva Então Chico Muito obrigado E o sábado Meio dia continua Aqui Dispondibilizando Para você sempre O espaço Obrigado O sábado Meio dia continua E mais uma vez Você está ouvindo O sábado Meio dia Ouvir essa informação Toda de Chico Aqui no nosso programa Venha com a gente Ligue Ligue não Mande a mensagem Dizendo que está ouvindo O sábado Meio dia No nosso contato Do meu amigo Joaquim Alves Joaquim Repita aí Quem está ouvindo Sábado Meio dia Mande uma mensagem Para Joaquim Ainda vai concorrer A cinquentinha Olha que coisa boa Está ouvindo aí Agora de bobeira Ainda vai ganhar prêmio Diga aí Eu estou ouvindo Oi Zeli Chegou Parabéns Zeli Seja bem-vindo Então Aguente queira ouvir Se está ouvindo Até as 14 horas O telefone WhatsApp Da rádio Alta Sintonia E com o sábado Meio dia É o 75 999 16 59 41 75 999 16 59 41 Pode mandar Sua mensagem Via WhatsApp Que a gente Fala aqui no grupo E participa também Do sorteio Manda agora Agora Até duas horas Porque se for depois Não adianta mais mandar Que se lamentar Tem que mandar agora E o meu amigo Meu amigo Jailson Quero agradecer a você Jailson José 13 horas e 19 minutos Só para te atualizar Meu amigo Jailson Obrigado aí Pela paciência E agradeço aí Jailson Venha de lá Boa tarde De meu amigo Jailson Boa tarde Josiel Boa tarde JB Nosso camarada Djalma Zéle Que também está Aí presente Eu quero agradecer Primeiramente Em nome da Agenda Bahia Do Governo do Estado E da Secretaria de Trabalho Emprego e Renda E Esporte Aqui do Estado Da Bahia Eu quero Dizer que estou muito feliz Em poder participar De um programa Tão interativo Que traz voz Para a causa Das pessoas com deficiência E primeiro Jailson Se apresente aí Quem é Jailson Para os ouvintes Do Sábado Media E fale Qual é a sua O seu Por que você está aqui Hoje em nosso programa Amigo Josiel Eu sou Jailson Cadeirante Eu sou ativista Na luta Das pessoas com deficiência Sou assessor técnico Da CETRE Que é a Secretaria de Trabalho Emprego e Renda E Esporte Do Governo do Estado Da Bahia Hoje eu sou assessor técnico Da Agenda Bahia Do Trabalho Decente É uma agenda Que engloba ações Que busca garantir O trabalho decente E a equidade Para as pessoas com deficiência No local de trabalho É uma agenda De trabalho Que se tornou Uma referência Nas ações Em outros estados E municípios brasileiros Então Eu estou aqui Representando a Agenda Bahia Em nome do nosso Coordenador Executivo Que é o Ex-deputado estadual Ex-presidente Do Sindicato dos Bancados Durante muitos anos Deputado por três mandatos O nosso camarada Álvaro Gomes Pois é A Agenda Bahia Do Trabalho Decente Qual é o objetivo Jair E assim Qual as ações Desse programa Do Governo do Estado Aqui público Então faz um pouquinho Sobre esse projeto Sobre esse programa Meu amigo Jair A Agenda Bahia Ela vem Ela vem Garantir O trabalho decente O que é o trabalho decente? O trabalho decente É a questão Do salário digno Em condições Humanas Né E de equidade De trabalho Para todas as pessoas Para todos os baianos e baianas A Agenda Bahia Ela tem Ela será criada Terá 27 núcleos Territoriais Em todo o estado da Bahia Para representar Os 417 municípios Nós já estamos No 17º núcleo O 16º foi na cidade De Paulo Afonso No dia 19 E dia 20 Nós criamos Na cidade De Cicero Dantas O 17º núcleo Núcleo Da Agenda Bahia Do Trabalho Decente Que busca Dentro do município Promover discussões Do tema Da questão Do trabalho decente Auxiliar na formação De políticas públicas Relacionadas Ao trabalho decente Elaborar Planos territoriais Considerando As especificidades Da realidade Territorial Discutir avanços Né Então assim A Agenda Bahia Ela vem Trazer informação Dentro de nove Nove eixos Nós temos nove eixos A Agenda Bahia Ela tem nove eixos Que é a erradicação Do trabalho infantil Ela trabalha Com a erradicação Do trabalho escravo Né Ela trabalha Com segurança E segurança A saúde E segurança Do trabalhador Ela promove A equidade Da pessoa Com deficiência E A promoção Da igualdade De gênero E raça E também Nós temos aqui O trabalho doméstico E juventude Serviço público Empregos E trabalhos Verdes São nove eixos Que a Agenda Bahia Defende Dentro dos municípios E qual é o objetivo Da Agenda Bahia É combater A reeducação Do trabalho infantil É garantir O trabalho digno Para a trabalhadora Doméstica É garantir O espaço Da empregabilidade Para as pessoas Com deficiência Dentro do serviço Público E das empresas Privadas Mas um trabalho De empregabilidade Associada A equidade Não é o fato De empregar Mas é garantir O acesso A rampa O banheiro adaptado As tecnologias As tecnologias Assistivas Para garantir A pessoa Com deficiência A sua plenitude Dentro do mercado De trabalho Eu sou Assessor técnico Desse eixo O eixo Da promoção Da equidade Das pessoas Com deficiência No mercado De trabalho Bacana Jair Eu quero Só um minutinho Desculpa Interromper Mas assim A gente está No programa Sábado Meio dia O meu amigo Jair São cadeirantes Está falando Sobre a agenda Bahia Trabalho Decente Um projeto Muito bacana Que a gente Precisa Conhecer mais Se apropriar E divulgar Mas eu estou Aqui Com a honra De estar aqui No nosso programa Também Ele que é o presidente Da associação Bahia É um cara Também que Luta muito Pela questão Do trabalho Para a pessoa Com deficiência Que a gente Vai fazer aqui Uma roda de conversa Sobre essa questão Também No próximo programa Meu amigo É ouvinte também Grande radialista Everaldo Nery Boa tarde Everaldo Grande José Muito boa tarde Para você Boa tarde Os ouvintes Do programa Sábado Meio dia Um abraço Meu amigo Jair São cadeirantes Essa figura Emblemática Do segmento Das pessoas De deficiência Um grande abraço Para você Um abraço Para os ouvintes O nosso JB Um abraço Para toda a equipe Doutor Djalma O nosso Joaquim Grande equipe Grande programa Parabéns Tenho acompanhado Todos os sábados Que posso Acompanho Gosto muito Dos convidados Que participam Com vocês É isso aí Está no caminho certo E jogue duro Porque aí você Não passa pano Para ninguém Aqui a gente Não passa pano Para ninguém Agora passa pano Para os amigos Que fazem um grande trabalho Que nem você Meu amigo Everaldo Que conduz A Associação Baiana de Cego A gente sabe a dificuldade Eu sou de associação também Eu sei o quanto a gente Faz mágica Para poder conseguir Fazer algo Hoje no movimento social As associações Que vivem Quanta dificuldade Que a gente atravessa Mas você Traz essa Essa luta Sempre da associação Quero mandar um abraço Para você E Everaldo Ganhou Aqui como um dos Diretores de rádio Ganhou também O microfone de hoje É isso aí Alô do amigo Everaldo Nery Boa tarde Grande JB Meu irmão Boa tarde Um abraço a você A sua presença aqui É para só confirmar Que você foi ganhador De um microfone Que vai fazer a festa Aí na ABC Na sua rádio ABC também Na associação O microfone vai chegar Direto na sua casa Ou no seu trabalho Se você achar melhor Vai passar o endereço em off E a gente vai mandar Entregar lá É um microfone muito útil Aparentemente Ele parece não servir Mas você precisa ver A utilidade A qualidade do microfone É top Viu Aí você foi contemplado E hoje Vamos ver quem vai ser O ganhador de hoje Do microfone Lembrando que A promoção do microfone É só válido Para os donos de rádio Ou direitores de rádio Que estão na parceria conosco E também Lembrando que Nós estamos aqui Sorteando Né? Os picos de 50 rádio Para os ouvintes Você é ouvinte Mas você é dono de rádio Não pode ganhar Teus prêmios Não só Rapaz Parabéns Porque web rádio A gente sabe Como não é fácil Web rádio Algo que não está Ainda regulamentado Os comerciais Não chegam Um programa desse Como o seu De grande audiência Grande utilidade pública Não tem comercial O suficiente E poder se disponibilizar Tanto prêmio bacana Isso é muito bom Isso é o sinal Do trabalho Que vocês fazem De seriedade E o comprometimento De cada um Da equipe É por isso Que vocês vão longe Não tenham dúvida disso Muito obrigado Pelo microfone Estamos juntos E como eu falei Sempre que posso Estou ouvindo Que gosto muito Do programa Acho muito bacana A linha de raciocínio Do programa Como vocês conduzem José como âncora Às vezes O nosso doutor Djalma Também ouve Como âncora Quando José Resolve ir militar No campo Aí o nosso doutor Djalma Assume Para você ver Que eu estou acompanhando Está vendo aí É Mas se a gente não tiver Uma equipe A gente ficou sozinho Não adianta Não é verdade É verdade As tribulições Que a gente tem Meu amigo E assim Eu quero agradecer a você Sempre o apoio A divulgação E também uma coisa A gente vai trazer aqui Logo logo Você com o Jailton Para a gente discutir Essa questão Do emprego Do trabalho Que é muito importante Hoje A gente pensar Nesse Sim Grava o microfone do Gugu Opa Essa é ali Ah Boa tarde Abraço meu amigo O microfone O microfone do Gugu É o microfone do Gugu Meu irmão Valeu Um grande abraço A todos vocês Valeu Um grande abraço E estamos juntos Valeu Parabéns aí Valeu Valeu Então continuando Continuando Meu amigo Meu amigo Jailson Então assim São divididos em nove eixos Não é isso Jailson E você Está coordenando Esse eixo Está aí na equipe técnica Do eixo Que trata a questão Pessoal com deficiência Você falou O nosso recôncavo aqui Não está ainda Implantado não Não é Jailson Já implantamos aí Na cidade de Serrinha Cidade de Serrinha Foi implantado O núcleo Cidade de Alagoinhas Itabu Na Vitória Já foram 17 núcleos Implantados Dentro da Dentro desse processo Dos 27 núcleos Que vão representar Os 417 municípios Então Serrinha Já foi contemplada Com a criação do núcleo Serrinha Alagoinhas Cícero Dandas E Paulo Afonso Já foi contemplado Os últimos 4 Os últimos 4 Dos 27 Serão implantados Agora faltam Mais 10 núcleos Que serão implantados Até o final Do segundo semestre Desse ano Então deve ser Que o recôncavo Vai ser implantado ainda Exatamente Exatamente Ele deve estar Na programação Dos 10 Que ainda restam Assim que tiver Você poder passar Para mim Que eu tenho muito interesse De participar Desse processo Viu? Com certeza Será uma honra Será uma honra Ter você Presente Na criação do núcleo Para poder contribuir Nas falas Que defende A empregabilidade Das pessoas Com deficiência A gente precisa Garantir A empregabilidade Dessas pessoas Porque elas precisam Querem E tem o direito De trabalhar E não será Condição física Que será O impedimento Para que essas pessoas Tenham acesso O direito Ao trabalho É isso É isso Jair Ganhou o prêmio Da semana passada Entendeu O microfone Você Entre em contato Com meu amigo Joaquim Alves Meu amigo Joaquim O número E diga De onde você está Ouvindo Para a gente É muito importante Você dizer De onde está Ouvindo No sábado Meio dia E vai ganhar Seu prêmio 50 reais No Pix Na hora Porque quando for sorteado A gente vai ter em contato Para você ganhar Diga aí Meu amigo Joaquim Repita o número Com muito cuidado E com muita atenção Meu amigo Joaquim Alves Isso aí Telefona aí Para o 7599 16 59 41 O 7599 16 59 41 Já já A gente Deixa eu avisar aqui Que tem um ouvinte nosso Que ligou aqui Mas ele Alô Antônio Costa Você por favor Manda mensagem Aí para esse zap Que foi divulgado E é aí Que você vai poder concorrer Viu É o 75999 16 59 41 É o nosso ouvinte Antônio Costa Que ligou aqui Mas Só vai poder Participar Se mandar mensagem Lá para o zap Da rádio Alta Sintonia Meu caro José Albarreto É isso Mande o zap Para o nosso amigo Joaquim Viu Só vale o número De Joaquim Porque ele está Livre aí Para atender vocês Para ouvir O áudio de vocês Tá bom Então liga aí Para o meu amigo Joaquim O zap Mande sua mensagem Que ele vai estar Ouvindo aí Sábado, meio dia Até o encerramento Do programa Quando encerrar A gente faz o sorteio E fecha aqui É meu amigo JB Quer fazer alguma pergunta Para o nosso companheiro Jair Fica à vontade Meu amigo Também Sim, com certeza Eu Quando eu tomei conhecimento Do projeto Eu fiquei muito feliz Por diversos motivos Primeiro É como o Jair Com capacidade Com habilidade E até com aptidão Para trabalhar Porém Falta-lhe oportunidade Falta-lhe espaço Falta-lhe incentivo E esse projeto E esse projeto Se eu não estiver Enganado Jair Vem também Contemplar Essas pessoas Não Sim, sim Com certeza O programa Agenda Bahia O programa Do governo Buscada Através Através da CETRE Ela vem Fomentar A questão Da empregabilidade Das pessoas Com deficiência Só para me mostrar As últimas Duas cidades Em que nós Implantamos O núcleo Por exemplo A cidade de Paulo Afonso A cidade de Paulo Afonso Tem em torno Tem mais de 15 mil pessoas Possuindo algum tipo De deficiência Mas Quando a gente A gente foca No número De pessoas com deficiência Que estão empregadas De carteira assinada Pela CLT Nas empresas Privadas A gente O da imensidão De mais de 15 mil Pessoas com deficiência Nós só temos apenas 71 pessoas Com a carteira assinada Das 15 mil pessoas Com deficiência Nós temos apenas 71 pessoas De carteira assinada Na cidade de Paulo Afonso Quando a gente Parte Para a administração Pública Da cidade A prefeitura E a câmara municipal Nós só temos Apenas 5 pessoas Com algum tipo De deficiência Empregada Ou seja A cidade inteira Com quase 120 mil habitantes Só tem 76 pessoas Com algum tipo De deficiência Com a sua carteira assinada É um número Que representa 0,05% Das vagas Disponíveis Pela cidade No mercado formal Então a gente Precisa conhecer A realidade Da cidade E cobrar Da prefeitura Da câmara Municipal E dos empresários O cumprimento Da lei de cotas Que garante De 2 a 5% Mas não só a lei Mas é também Fazer com que A prefeitura Crie políticas públicas Voltada Para a empregabilidade Dessas pessoas Dentro do mercado De trabalho E dentro Da administração pública Quando a gente Parte para a cidade De Cicero Dantas Que é uma cidade De quase 32 mil Pessoas De 32 mil Habitantes Nós temos lá Quase Quatro Mais de 4 mil Pessoas com deficiência Mais de 4 mil Pessoas com deficiência Em Cicero Dantas Quando a gente Passa para o número De pessoas Com deficiência Empregadas Na cidade Nós só temos Quatro pessoas Com deficiência De carteira assinada Só temos quatro Quando vai para a administração Pública A prefeitura E a câmara municipal De Cicero Dantas Nós não temos nenhuma Ou seja A cidade inteira Só tem quatro pessoas Possuindo algum tipo De deficiência Com a carteira assinada Então isso significa Que falta compromisso Isso da prefeitura Das prefeituras Falta compromisso Da câmara municipal De criar as leis Que garantam A empregabilidade Dessas pessoas E falta um compromisso Dos empresários Que sabem Que existe uma lei de cotas Que obriga A partir de 50 funcionários De 2 a 5% Na lei de cotas Que garante exatamente A empregabilidade Das pessoas com deficiência Jair, eu acho que Você tocou num assunto Muito importante Quer dizer Todos os assuntos Você está falando É importante A gente precisa fazer Um debate Sobre a questão Da empregabilidade De pessoas com deficiência Porque assim Eu não sou A favor Dos empresários Não Eu não estou aqui Para defender empresários Que eu não faço Pano para ninguém Que eles também Têm culpa Quando eles falam Quando a gente Liga Quando eles ligam Ah, eu quero Uma pessoa com deficiência Você quer o quê? Ah, uma pessoa Com deficiência leve Que tem Eu digo Leve é pena E algodão Meu amigo Mas assim Por outro lado Se cobra muito Dos empresários Para cumprir A lei de cota E cadê O poder público Cadê o estado O município Governo federal Entendeu? Como é que estamos Nessa situação? Eu acho que a gente Precisa inverter Também essa questão Cobrar das empresas Sim, existe uma lei Que tem que ser cumprida Mas o estado Não cumpre Os municípios Não cumprem Os concursos públicos Estão cada vez Mais restritos Não existe mais O concurso público É difícil Quando acontece Há um fatiamento Da questão Da pessoa com deficiência Você pode fazer Um levantamento De qualquer estado Qualquer município Que nós não temos 5% Incluído De pessoas com deficiência Num espaço público Se você Onde é que você consegue Um emprego Com um pouco Mais de segurança Com uma carreira Com estabilidade Do que no serviço público E nós Pessoas com deficiência Estamos tendo acesso A isso E a gente precisa Levantar isso Eu acho que A questão Da agenda Bahia É É claro que É uma instituição Governamental Mas a gente Enquanto sociedade civil Tem que levantar isso juntos Porque os municípios Temos que criar Estratégia Que os municípios Também possam Abrigar essas pessoas Né Isso Com certeza José Com certeza O objetivo da agenda Bahia É exatamente esse É juntar O poder público As empresas privadas E toda a sociedade Civil organizada Para que juntos Juntos E uma grande corrente E uma grande agenda A gente possa Fomentar A questão Da empregabilidade Das pessoas com deficiência Você foi muito Você foi muito Incisivo Em dizer Que o governo do estado Que as prefeituras E as câmaras municipais Tem um papel importante Porque eles são gestores Municipais São gestores públicos E que eles precisam Garantir sim O acesso Do trabalhador E da trabalhadora Com deficiência Dentro do serviço público Através de concurso público Fiscalizando as empresas Terceirizadas Para que elas Cumpram a lei de cotas Né E Acima de tudo Tem uma parceria Com os empresários A gente precisa Fazer essa parceria Entre o poder público As empresas E a sociedade civil Para a gente poder Garantir O espaço No mercado de trabalho O Brasil tem Mais de 20 milhões De postos de trabalho Para as pessoas Com deficiência E nós Desses 20 Mais de 20 milhões Nós só conseguimos Ocupar 1% Dessas vagas Ou seja O mercado é enorme As vagas são enormes Mas a gente precisa Fazer um enfrentamento Levar o conhecimento Do poder público Da empresa privada De que as pessoas Com deficiência Tenham o seu potencial Tenham a sua força De trabalho E a agenda Bahia Vem exatamente isso Garantir A promoção Do emprego Para as pessoas Com deficiência Dentro dos municípios Daqui na Bahia E eu digo Todo dia Jair Isso a gente precisa Também Reestruturar O Cine Bahia Também acho que Incluir Esse debate aí O Cine Capaz Porque por exemplo O Cine Bahia Como é que funciona Você manda O currículo As empresas Recebem o currículo Da pessoa Mas não tem Um diálogo Como você falou Importante aí O diálogo Eu tenho aqui Um exemplo Hoje Eu estou aqui Com o meu amigo Pedro Soares Que é presidente Das DEV E é um funcionário De uma empresa De uma empresa De calçado Quando surgiu Uma vaga De uma empresa Aqui Que trabalhava Com Construção De armação De aço Era uma empresa Muito forte Aqui dentro E aí surgiu A questão Para a pessoa Com deficiência Aí eu disse Eu fui lá E o rapaz Me perguntou O dono da empresa Aí eu disse Você quer que tipo De deficiência Ele não sabia Estava perdido Eu disse Eu tenho uma pessoa Com deficiência visual Você quer Ele disse Mas aqui Tem muita coisa Pelo caminho Muito obstáculo Mas ele sabe Desenvolver bem Aí nesse diálogo Ele disse assim Como é que a gente Pode fazer Ele pode trabalhar No escritório Não No escritório Ele não tem Hoje habilitação Para isso Ele está chegando Agora a zona rural Ele tem Muita mobilidade E conhecimento De espaço Aí ele falou assim Ele disse Você coloca ele aqui Vamos supor Num nome xarifado Aqui Num local Que ele possa estar atuando Ele faz um teste De três meses Depois Se você gostar E ele gostar Do trabalho E você gostar Do trabalho dele Porque ele quer trabalhar Ele não quer ficar também Aqui Se vindo de Enfeite não Aí o que aconteceu Ele foi para a empresa Ficou lá Cinco anos Saiu Para uma proposta Melhor Para outra empresa Ganhando mais E com mais estabilidade Então assim Tudo também depende Do diálogo Da gente chegar E esse diálogo Também tem que ser feito Através de um órgão Do Estado A gente fortalecer O Cine Capaz Para que isso aconteça Meu amigo Jair Meu nome é Zalino Eu gostaria de saber Que você Deficiente Com quantos Anos Ele Ele pode Entrar nessa 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 Trabalha Assim Porque Se ia ter 55 anos Ele tem Direito De entrar Sem medo Não A idade Para se iniciar O trabalho A gente Não tem Essa idade Se você tem Interesse Se você tem Interesse Em fazer parte De uma empresa Você tem Interesse Em trabalhar A sua idade Não pode ser Uma forma De impedir Esse direito Esse direito Você tem Entendeu Esse direito Você tem Independente Da sua idade E Sobre o fortalecimento Do Cine José A gente tem buscado Muito esse entendimento Esse diálogo Com 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 a estrutura Do Cine E do Capaz Para que Decentralize Que Criações Regionais Regionais Com as empresas Do Modulo Da Cidade Com as pessoas Com deficiência Da Cidade Para que o diálogo Seja mais direto Seja mais franco Seja mais verdadeiro Seja mais pessoal Inclusive Em todas as cidades Que nós passamos E que tem O Cine instalado Nós solicitamos Nós estamos solicitando Através Da Da minha assessoria técnica Do nosso coordenador executivo Nosso Álvaro Gomes Que o Cine O Cine Desses municípios Também implante O dia D Salvador tem aqui O dia D O Cine De Salvador Tem o dia D É um dia Que é só voltado Para a empregabilidade Das pessoas Com deficiência As empresas Que são multadas Que são Elas são Que tem a lei De cotas E que ela não cumpre Elas são chamadas Pelo Ministério Público Do Trabalho Elas são chamadas Pela Delegacia Regional Do Trabalho Pela Defensoria Do Trabalho Para que elas Sentem a mesa Ofereçam as vagas Coloquem o seu RH À disposição Para buscar Exatamente A entregar Essas pessoas Com deficiência Então a gente Está buscando Essa ação Que ela se expanda Por outros municípios Para os 27 Territórios Dos núcleos Que estão sendo implantados Porque assim A gente vai conseguir Também Trazer oportunidade A ver os trabalhadores Trabalhadores Com deficiência Que poderiam Negocitar diretamente Com os empresários Com o que tem Com o que está lá na ponta Com aquele que oferece O emprego Mas o Cine Bahia Junto com a Agenda Bahia Intermediar Essa negociação Entre empregado E trabalhador Com deficiência É muito Muito bom Jair Essa iniciativa Da Agenda Da Agenda Bahia Do trabalho decente Como é que diz Territorializar Esse processo E eu acho que Através daí A gente discutir Exatamente A questão Exatamente De territorializar Também O Cine Capaz Para que cada Território Tenha Um Cine Capaz Tenha esse diálogo Com as empresas Com o poder público Entendeu Porque aí sim Aí a gente vai poder avançar Porque apenas o Cine Intermediar Mandando o currículo Não funciona Não funciona Não é Não é eficaz É eficaz E se a gente criar Realmente essa rede A nível de Bahia Para a gente estar trabalhando Nos territórios De cada território Ter o seu núcleo Discutindo Implementando Políticas públicas De trabalho De emprego E renda Pessoas com deficiência Eu parabenizo Através de você A essa iniciativa Do emprego Eu venho sempre Batendo nisso A capital A capital Tudo bem Tem as suas dificuldades Mas a capital Tem outra Outra estrutura Tem outra Então assim A gente precisa Interrealizar Se a gente não ir Para o interior Jair Não levar essas políticas Públicas para o interior Não adianta Que não vai Fazer com que As pessoas com deficiência Que estejam lá Aí está Na cidade Pequena De meu amigo JB Na minha Nas outros colegas Aqui Não vai chegar A política As pessoas com deficiência Não vai Alcançar o seu objetivo Porque se ela sai Da sua cidade Indo para a cidade grande Entendeu Ela não vai ter A oportunidade Vai ficar lá Jogados Né Sem assistência Ela tem que ser assistida Nos seus municípios E só através Da ampliação Dessa estrutura Eu parabenizo Isso mesmo E acho E acho que assim É um Uma Como é que a gente pode dizer É uma luz no fim do túnel Para a gente buscar Realmente melhorar A qualidade de vida E a empregabilidade Socorro e deficiência Através desse debate Jair Com certeza José Inclusive José Dentro dessas discussões Na criação do núcleo Sempre estão presentes Na criação Prefeito Vice-prefeito Vereadores Presidente de Câmara Lideranças políticas Da cidade E eu tenho levado O diálogo Tenho levado A informação De que para garantir O emprego Da pessoa com deficiência A cidade em si Tem que contribuir Porque a falta De acessibilidade De um calçamento De uma rampa de acesso De um sinal sonoro Para o deficiente Visual A ausência do piso tático Para o deficiente visual O sinal sonoro Para Esses mecanismos Precisam ser garantidos O ônibus Precisa ser acessível Precisa ter elevador Para a cadeirante Então são equipamentos Que precisam garantir A empregabilidade Porque se você não tivesse Essa estrutura Montada Josiel A gente não vai Conseguir fazer Com que a pessoa Com deficiência Ela saia de casa E se não tivesse A rede de apoio Como é que ela vai Chegar no trabalho Se onde ela mora Não tem calçamento Se onde ela mora Não tem um passeio Com a rampa Se onde ela mora Não tem um piso tátil Se não tem um sinal sonoro Não tem um ônibus Acessível Não tem um ônibus adaptado Para receber um cadeirante Como é que esse cadeirante Vai conseguir Chegar até a empresa Então o fator É que todos Tem que estar envolvidos A prefeitura O governo do estado As empresas Para poder garantir Todo o acesso A essa pessoa Com deficiência E a Agenda Bahia Tem buscado isso Porque quando a gente Chega na cidade Josiel Meu amigo João JB Meu amigo Djalma A gente tem buscado Dialogar com os poderes Públicos do local Para que eles Revolvem Tri políticas públicas A Câmara Municipal Precisa garantir A criação dos conselhos Municipais Do direito das pessoas Com deficiência Porque ainda existem Muitas cidades Que não tem Os conselhos municipais Que são exatamente Aqueles que fomentam O direito da pessoa Com deficiência Então essa organização Essa forma de organizar E que a Agenda Bahia Ela tem trabalhado Principalmente no eixo Da promoção Da equidade Das pessoas com deficiência A qual eu sou responsável Tem garantido esses espaços Dentro dos municípios E eu tenho percebido Que muitos municípios Têm caído na real Têm acordado Têm tomado Têm tomado Um choque de realidade E que eles precisam Garantir Tudo Para que as pessoas Com deficiência Possam ocupar Os seus espaços No mercado de trabalho É isso O programa Sábado, meio-dia Meu amigo Djalma Santana As horas Aí Djalma Sábado, meio-dia Aqui ao vivo E você ainda pode participar Ganha um sorteio E ganhar um pique De 50 reais O sábado, meio-dia Aqui Você pode ligar Meu amigo JB Meu amigo JB E o contato aí Do meu amigo Joaquim Ou Joaquim aí Que estiver aí Quem estiver aí Vamos lá São 13 horas e 49 minutos Tempo voa, né? Então o contato aqui Ainda dá tempo Do meu povo Para poder participar Das onças aí E também O nosso diretor de rádio É o 75999 165941 E aproveitar Meu caro Jair Como a gente já tinha conversado Em off A gente vai estar Através da nossa associação aqui E através do movimento Que a gente participa Eu também sou membro Do Conselho Da Criança e Adolescente E a gente vai Estar se aproximando O quanto puder Para poder ver Como O núcleo de Serrinha Pode estar contribuindo Com a nossa cidade aqui Que é a mais próxima Faz parte do Do hall aqui Do Serrinha, né? Que é a região do Cinsal E a gente vai estar Querendo Não só ampliar O conhecimento Como também Estar buscando Essas ações, Jair Muito bom Eu quero Inclusive, Jair Dizer que Estou muito feliz De ver uma pessoa Que tem militância Uma pessoa que é cadeirante Nesse processo Que é um processo Muito Muito difícil E importante E dizer que também A gente vai estar Mais próximo de você Dando apoio Ajudando A divulgando também E aqui também Dentro do próprio Dentro da própria Aqui do município Um momento De a gente marcar Para a gente poder Dialogar sobre a questão Da entregabilidade Aqui no município Na região Do Recon Que é uma região muito grande E as DED Também fazem esse trabalho De encaminhamento De pessoas Com deficiência Então é muito importante A gente poder trabalhar Eu fico feliz mesmo De ver que você é uma pessoa Que além de ser uma pessoa cadeirante Uma pessoa preparada E uma pessoa que tem O viés da militância Que não adianta também Colocar no lugar Só a pessoa com deficiência Só porque é deficiente Não, eu não concordo Eu não concordo Com essa questão Eu concordo Que a pessoa tem que ter Capacidade Tem que ter também A militância Porque não é um trabalho Um emprego Que você vai ter Que vai lhe acomodar E estar no lugar Com certeza Eu queria também aqui Já anunciar a presença Da minha amiga Maria Aparecida Cida lá Da cidade de Paulo Afonso Que contribuiu muito Para a criação Do núcleo Da Agenda Bahia Ela contribuiu muito Para a implantação Desse núcleo Em Paulo Afonso Tem uma participação Muito importante E que está aqui presente Que eu gostaria Que ela se apresentasse Porque ela tem Uma capacidade enorme De entendimento Da causa da pessoa Com deficiência E que tem contribuído Muito para o nosso trabalho Boa tarde Cida Boa tarde minha amiga O seu microfone dela Boa tarde a todos Boa tarde a Ilson O Josiel E os demais Para mim é um prazer Uma honra Estar aqui com vocês Neste momento A voz feminina No programa Sábado, meio-dia Pelo menos As mulheres do programa Hoje me abandonou Minha amiga Josi Minha amiga Liliane Então chegou Cida aqui Se deu um prazer Estar aqui com você É pena que estamos chegando Ao final do programa Sábado, meio-dia E este ano Nós vamos convidar Sim aqui Para a gente debater Sobre o trabalho Da pessoa com deficiência Também aqui com Jailton E toda a equipe Muito obrigado a você aí Paulo Afonso E passa a divulgar também Nosso programa aí Sábado, meio-dia Vê minha amiga Cida Grande abraço Um grande abraço Vocês fazem um trabalho Assim, excelente Jailson é um profissional Não tenho palavras Para dizer O quanto é engajado Na causa São profissionais Nota 10 Que realmente luta Pelo objetivo Será um prazer Estar contribuindo com vocês Foi uma honra A minha neve Estava caindo Tentei até entrar Mas eu não consegui No próximo programa A gente vai pegar O seu contato Que você também Vai participar aqui com a gente Tá bom? Grande abraço Pode ser José José 13 horas e 54 minutos Gente, ó Última chance Que vocês têm Eu vou dar dois minutos Repita aí, meu amigo JB O número aí de Joaquim Ô Joaquim Repita aí rapidinho Maravilha Ó Tá chegando o final, hein 75-999-16-5941 Rapidinho 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 Para a gente Sortir aqui as onças E o microfone Repita O número 75-75-999-16-5941 Manda a mensagem Manda mensagem aí De áudio De texto Que o Joaquim Vai estar Mande agora Agora aí Você que está ouvindo Sábado Meio Dia Vai ganhar 50 reais Aí no sorteio Sábado Meio Dia Enquanto eu estou Encerrando aqui o programa Meu amigo Jair Muito obrigado Você vai voltar aqui Em outros momentos Vamos discutir Sobre acessibilidade Sobre a questão De trabalho Você tem muito O que contribuir Eu agradeço O seu contato E a gente vai estar junto aí Pode contar com a gente Aqui do Sábado Meio Dia Obrigado Meu amigo Josiel Meu amigo JB Djalma Obrigado pela participação Especial De minha amiga Aparecida Que é uma potente Pessoa também Nessa luta Eu quero agradecer Aqui a Rádio Web O Sábado Meio Dia Pela oportunidade Que nós tivemos De apresentar um pouco Da Agenda Bahia A Agenda Bahia Ela tem nove eixos Ela combate o trabalho infantil Ela combate o trabalho Análogo à escravidão Nós trabalhamos Com o emprego verde Nós trabalhamos Com a defesa Do trabalho doméstico Nós trabalhamos Com a segurança E saúde do trabalhador Nós trabalhamos Com o serviço público Então assim Essas nove eixos Importantes Que garante A empregabilidade E com o trabalho Decente para as pessoas Então eu agradeço Aqui a oportunidade De fazer parte Desse grupo Desse grupo seleto Que também defende O emprego Da pessoa com deficiência E me coloca à disposição Para qualquer município Que queira fazer Uma apresentação Uma palestra Sobre a Agenda Bahia E a gente coloca à disposição Mas eu agradeço Meu caro Jair Se tiver algum material De divulgação E quiser A gente poder Acabar na rádio Pode mandar É gratuito A gente faz Com todo prazer Nós vamos estar em contato Muito obrigado Muito obrigado Para a população Joaquim Santo Antônio Jesus Ah não Só o que eu lhe repassei Aí a mensagem Do rapaz De Giremo Abel Você não viu não? Ah sim Ele mandou um áudio Um áudio É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o J.B. 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 É oi J.B. Nós temos aí também Um ouvinte aí Mais cedo você falou De um ouvinte Yasmin de Salvador Foi Yasmin foi E Yasmin Isso Yasmin E Yasmin E Yasmin E Yasmin E Yasmin É Ô J.B. Dá para você Definir aí Não é para me dizer não É dizer assim O primeiro Até o seis Porque no caso são seis É de um a sete Sete É de sete pessoas Pronto É Porque assim Cada um que mandou O primeiro Ficou no primeiro Não precisa dizer não aí Certo? Isso Pronto Eu vou pedir A Jailson Né Para ele sortear É Meu cabelo Sortear Oi Oi Jailson Sortei um número aí Jailson De um a sete De um a sete Número um Número um Quem foi o número um Joaquim? O Rosido Amaro Lá de Petrolina Rosido Amaro Petrolina É nosso colega também Locutor É Outro número Meu amigo Jailson De dois a sete Oi De dois a sete Né Sorteio De dois a sete Dois a sete E aí Dois a sete Vamos fazer o seguinte Eu vou no meu número da sorte Sete 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 A Yasmin Lá em Salvador Bahia Né Pronto Então Yasmin 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 E meu amigo Rosido Amaro Vai mandar O Pix Para meu amigo Joaquim Alves Tá certo? E aí A gente Joaquim Você vai Entrar em contato E a gente vai passar Para você E você vai repassar Tá certo? Então a Yasmin Que está ouvindo Agora está digitando aqui E o Rosido Amaro Por favor enviar o Pix Para a gente Enviar seu prêmio Isso E sábado Vão ter que falar aqui no vagão E dizer que recebeu mesmo Porque aqui assim Tem que Tem que Né Pra gente Aqui não Aqui não tem armação Aqui não tem Aqui é ao vivo E aí Quem sorteou Para o meu amigo Jailson Né Nosso convidado Então aqui não tem negócio de Coisa não Aqui é ao vivo Então Jailson Muitas vezes Muito obrigado E que Deus te abençoe No caso No caso De locutor De dono de rádio Só que você participou aqui Eu acho que o nosso amigo Anderson Lá da Espanha Então Como foi só ele Vamos dar a ele de presente O microfone Ah então Antes também é dono de rádio Né Isso Para onde Se o espírito lá Pronto Antes já da Espanha Então já é isso Diretamente da Espanha Conto com você sempre Amigo E a Yasmin Já mandou aqui O pixel Eu vou enviar para o JTB Pronto E mande para mim Também O Pronto Então beleza Valeu Duas horas Em ponto José Albarreto Pronto Boa tarde Meu amigo Muito obrigado Por tudo Vamos junto E a gente vai sair aí Não Eu não estou aqui Eu agradeço mais uma vez Em nome da Agenda Bahia Da Agenda Bahia Do Trabalho Decente Mais uma vez Me coloco à disposição Para apresentar palestras Ou promover alguma ação Que envolva A questão da empregabilidade Das pessoas com deficiência Em qualquer município E estou à disposição Se alguém quiser algum material Uma cartilha digital É só me chamar no zap Entendeu JB tem o meu zap Ou me seguir na rede social No Instagram No Instagram está lá Jailson Cadeirante É isso aí Boa tarde meu amigo Joaquim Alves Boa tarde José Boa tarde toda a bancada Aqui do Sábado Meio Dia Tenho um ótimo sábado E um final de semana A todos Boa tarde meu amigo JB Meu diretor E grande parceiro Boa tarde JB Boa tarde a todos E a todas Boa tarde a todas As rádios parceiras Boa tarde aos ganhadores E até o próximo sábado Lembrando que o sábado É uma programação especial Aniversário da rádio Aniversário da rádio Vamos ter mais coisas aí Mais surpresas Vamos soltar mais mãos Sábado Vai ter mais mãos Correndo por aí Boa tarde meu amigo Grande companheiro Doutor Djalma Santana Boa tarde ouvinte Do programa Sábado Meio Dia Que vocês acessem O site da Câmara Federal E votem na PL 630 Barra 2024 Que vai ser muito importante Para as pessoas com deficiência A todos vocês ouvintes Passam isso aí Que o voto é muito importante Até o próximo sábado E um abraço Que Deus nos abençoe José Albarreto Fui Boa tarde meu amigo Zé Lina Tá por aí? Não Oi? Já foi Então sim Boa tarde A você ouvinte Todas as 14 horas Na maior rede de rádio web Do Brasil E também no canal do YouTube Do Sábado Meio Dia Se inscreva Me ajude aí E inscreva no Sábado Meio Dia E divulgue o nosso programa Emão Não absinçando De rádio Um Hey Lina De rádio Obrigado.